Esse dispositivo vai aumentar muito a eficiência dos painéis solares. Chamado de ágil, ele pode coletar e concentrar com eficiência a luz que incide sobre ele, independente do ângulo e da frequência dessa luz. O dispositivo parece uma pirâmide invertida com a ponta cortada. A luz entra no topo quadrado e ladrilhado de vários ângulos e é direcionada para baixo para criar um ponto três vezes mais brilhante na saída. Se o ágil for instalado em uma camada sobre as células fotovoltaicas, ele pode tornar os painéis solares mais eficientes e elimina a necessidade de rastrear o sol, como é feito nas grandes instalações com seguidor solar. Compartilhe essa solução que pode ser o futuro da energia solar.